Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri é o zero o vírgula e o enter do mas eu vou ter um potinho para frente eu quero dizer para que eu entendo perfeitamente normal o que aconteceu com os três minutos aí eu quero mais Oh, I, oh, I, oh, I Carai, come, 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 come Carai, come, 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 come Carai, come, 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 come on Eu e tu, bateu a gala, viado Eu tô achetado, eu vou morrer Eu vou colar do teu lado Morri Corri Boideira do carai, viado Putaria da desgraça Eu vou morrer Vai não, tem 6 bichos e tu só, viado Gift Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Aquele Oti. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Oti. Jogue agora. AqueleOti.com.br A batalha entre a luz e a escuridão. Está prestes a recomeçar. Conheça Asteria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Asteria. Crie já sua conta em AsteriaOti.com.br E baixe agora. Olha... Meu Deus, Crowley. Caralho. O que tu tava testando, Crowley? Não, não tava olhando pro monitor. Não é possível, velho. Ah, é burro, hein. O que aconteceu? Ele matou aqui no bolso. Alguém clipa, por favor, velho. Alguém clipou? Alguém consegue clipar? Cara, eu não tenho nem gift, velho. Ô, Jesus, brinca comigo, não. Acho que são sete dias, né? Depende de quantos dias você vai ficar. O Matt que tava aí no chat falou que ficou quatro dias em 2022. Gastou 23 mil. Caiu o boletão ou não? Caiu, caiu, caiu. Caiu, tá. Não tem o que fazer. Só cura ele. Você não pode parar de curar. Vem, vem curar, vem curar. Não pode parar de curar. Não tem como eu quecar. Eu não posso parar. Ele tanca, ele tanca. Fica andando pra você não pegar 21 carga, hein. Vai ter a mecânica, viu? Você só tem que passar aí. Você só não pode perder, sim. O Batfood aí. Tá bom. Tá bom. Tô sem mano agora. Agora fudiu. Não. Vou bater por demais. Consegue pegar aqui um. Botei um só com bolete. Pera. Tá no bolete. Vem cá, vem cá. Passa de alto. Passa. Anda, minha da puta. Boa, boa. Qualquer coisa dá um ganancia aí, viu? eu tô aqui ó e aí a gente consegue usar o negócio é um bom dia também e agora mas quem vai ficar se eu vou ficar bonita para escutar porra alguém tem que ficar de olho na mecânica só E se ele cai de novo, essa é a questão, cara Então pessoal, uma coisinha, gostaram do vídeo? Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo, uma boa noite a todos